E é isso, Nação Todo Santo Dia. Deus não falha na missão, Ele não erra jamais. Nós temos tudo aquilo que nós plantamos. Então você recebe tudo aquilo que você merece, no fundo, no fundo, por pior que seja. E você precisa entender que tipo de pessoa você quer ser, qual o futuro que você quer conquistar. Essa é a chave, nação. É você dizer assim, eu quero isso, eu quero ser isso, eu quero conquistar isso. E daí você vai plantar, você vai semear tudo isso para poder ter esse resultado lá no futuro. Só que o que muitas pessoas não compreendem? Que o meu tempo é diferente do teu tempo. Então, para algumas pessoas elas começam a plantar e acontecem rapidamente, para outras levam a vida inteira. E pode ser que na tua vida demore. Só que lembra sempre que os planos de Deus são maiores do que os teus. E se você perseverar, continuar, Deus vai exatamente perceber que você é digno de receber aquilo. Por quê? Porque você, mesmo não alcançando, mesmo passando por vários desafios, você continuou, você não desistiu. Essa é a regra número um da nação todo santo dia. É ação. É continuar. Eu faço uma vez, Dedê, eu quero passar num concurso, mas eu já reprovei em dez concursos, em cinco concursos. Você tem duas opções. Ou você desiste, ou você tenta de novo. Ah, mas eu estou cansada, então desiste. Ah, mas é meu sonho, então tenta de novo. Não tem duas, outra opção que essas duas. O que acontece é que a gente deixa o nosso medo, a gente deixa aquele sentimento de fracasso nos humilhar. E a gente, por orgulho, a gente se satisfaz com aquilo que a gente não quer, porque a gente não conseguiu ainda aquilo que a gente deseja. E a regra número um é clara, é ação. A regra número dois, corre a tua corrida. Enquanto você não correr a tua corrida, as coisas não vão acontecer, porque a corrida é única e exclusivamente tua, não é mais de ninguém. Às vezes a gente fica se comparando e perde um tempo danado. Por que com o fulaninho já aconteceu e comigo não? Gente, com o fulaninho aconteceu da glória a Deus. Contigo, se você continuar, vai acontecer. Deus não falha na missão, escuta isso, Ele não falha. Se você tentou uma vez e não conseguiu, farra de novo, tentou duas e não conseguiu, farra de novo, farra de novo, faz até conseguir. Só que se você disser, tô cansado, você tem duas opções, desiste. Não, é meu sonho, então continua. Não tem uma terceira opção. E por isso que eu falo, numa das regras, o poder de sair fora, o poder de sair fora de ambientes que não te acrescentam, o poder de sair fora de um relacionamento que te humilha, o poder de sair fora de um emprego que não te reconhece, o poder de sair fora de uma geografia que te limita, o poder de sair fora, você tem esse poder. E às vezes a gente se coloca com um monte de obstáculos. Não, eu não posso, se eu sair fora, nossa, eu vou sacrificar minha família, ah, eu posso perder dinheiro, ah, isso, a gente coloca um monte de historinhas que não são verdadeiras, mas pra gente se desculpar do porquê que a gente não saiu fora. Ah, minha família vai me julgar, vai me criticar. O poder de sair fora. Você tem esse poder, só que será que você está usando esse poder? Então, se você coloca a ação, se você coloca o poder de sair fora, e o quarto poder, que é muito forte, a quarta regra da nação todo santo dia, respeita o corre, nada substitui o corre. Nada, olha, não tem nada na sua vida que vai substituir o teu corre. Quem tem que malhar é você. Ninguém tem como malhar por você. Quem tem que se alimentar bem é você. Ninguém tem como se alimentar bem por você. Quem tem que abrir essa empresa é você. Ninguém vai abrir a empresa por você. Quem tem que sair do emprego é você. Quem tem que entrar no emprego é você. Quem tem que estudar é você. Ninguém tem como pegar o livro e começar a estudar por você. Não tem. E às vezes a gente delega para as pessoas, a gente diz, ah, eu não consegui ainda porque ninguém me ajuda. Na minha família ninguém me ajuda, os meus amigos não me apoiam. Cara, de verdade, é só Deus. De verdade, de verdade, vai ter um ou outro que vai estar em acção contigo. Mas nessa nação que a gente vive, as pessoas são muito egoístas, elas são muito individualistas. E de verdade, está todo mundo sofrendo tanto com o seu, querendo sobreviver nesse mundo que é um desafio. Que realmente acaba ficando cada um consigo. Então você tem que estar bem com você, você tem que fazer por você. Mas saiba que você não está sozinho, você tem Deus. E quando você se torna dependente de Deus, independente dos homens, tudo começa a acontecer na tua vida. Por quê? Porque a nossa falha é a gente querer colocar o nosso coração. Ah, se eu tiver esse emprego agora, nossa, eu vou estar tranquilo. Se eu tiver isso agora, eu vou estar sossegado. Ah, se eu encontrar uma pessoa bacana que me apoia, aí minha vida vai mudar. Cara, não é real. Você tem que colocar a tua dependência. Não é nos homens. Você tem que colocar a sua dependência em Deus. Quando Deus entra na tua parada, tudo muda. E dá um salve agora, já aqui nação todo santo dia. Porque quando Deus entra na parada, tudo modifica. Não tem como não modificar se Deus estiver na tua parada. E essa é a grande chave. A gente vem nessa vida pra buscar Deus. E o que você procura, você acha. Se você, por exemplo, fica procurando, vê se o marido trai você, o namorado trai, fica olhando o celular. Quem procura, acha. Às vezes você nem achou uma traição, mas você achou uma curtida de uma foto de uma menina. Você já cria uma história, já faz uma briga, já desgasta o relacionamento. Pronto, procurou, achou. Quem procura, acha. Ai, tipo, nossa, aquela pessoa fez isso comigo e tal. Vai procurar isso, vai achar isso. Agora imagina se você começa a procurar prosperidade. Se você começa a procurar avanço. Se você começa a procurar confiança. Se você começa a procurar subir de nível. Se você começa a procurar... Porque assim, o que eu percebo nação, vai ser uma das regras do todo santo dia. Não fique em rodas de fofoca. É um pecado, um dos maiores pecados. Às vezes as pessoas falam de tantas coisas que seriam um pecado. Não é verdade? As pessoas colocam tanta ideologia sobre tanta coisa. Ah, tipo, não pode divorciar, não pode isso, não pode aquilo e tal, não sei o quê. E, poxa, a pessoa não vê um mal que Paulo, ele condenou nas cartas de forma tremenda, que é a fofoca. E você, às vezes, está em roda de foco, foca. Você fofoca do seu chefe. Você fala mal do seu amigo. Você fala mal. Cara, isso é a maior maldição que tem. Não permita entrar em rodas de fofoca. Porque aquele fofoqueiro vai fofocar de você na próxima roda. Não permita. Se você tem uma demanda com um amigo seu, se você ficou triste com um amigo seu, seja você a falar pra ele. Eu mesmo sou assim. Eu sou super honesta. Ontem mesmo, um amigo meu estava focado numa corrida e tal. Eu falei com ele, ele mal falou comigo. Eu não fui falar mal dele pra ninguém. Em nome de Jesus, repreendido, nunca faria isso. Cheguei pra ele e falei, ô, irmão, o que aconteceu? Ou você está metido ou você está focado. Não, está focado. Beleza. Acabou ali. Então, você não pode fofocar de você. Pode até ter motivos. Você pode até, tipo, acreditar, sabe? No seu coração alguma coisa. Mas pergunte à pessoa. Pergunte à pessoa. E depois os sinais vão mostrar a verdade. Se era uma coisa, se era outra. E está tudo bem. Porque daí você já aprendeu uma das regras, que é exatamente do Todo Santo Dia, que é o poder de sair fora. Que é a terceira regra. O poder de sair fora. Sai fora. Sai fora quando não te faz bem. Sai fora quando não te acrescenta. Sai fora quando não é legal. Sai fora quando te machuca. Sai fora quando você percebe que aquilo ali está te oprimindo. Aquilo ali não é mais o teu lugar. Você está se escondendo ou você está se diminuindo para caber no mundo de alguém, para caber em algum lugar. E é isso, nação. É isso. O Exército Todo Santo Dia, essa nação, precisa se fortalecer. A gente precisa se fortalecer para a gente vencer esse mundo que, de verdade, muitas das vezes, é injusto e é mesmo. Foi na época de Jesus. Por que não vai ser na nossa? Condenaram Jesus, cara, sem ter um crime. O cara veio sem crime e foi condenado. Aí você acha que você não vai ser condenado pelos humanos? É um mundo injusto mesmo. É um mundo de aparência. É um mundo que as pessoas falam algo e fazem outro completamente diferente. É um mundo que, às vezes, você se frustra e fala assim, cara, que safadeza é essa? Pô, fala isso e depois faz aquilo. Falou isso, me prometeu e depois não fez. É esse o mundo, cara. Mas você não tem que viver... Aí é a chave, dá um salve. Você não tem que viver pelo mundo. Você tem que viver pelo mundo divino. Não é pelo mundo terreno. É pelo mundo espiritual. É pelo mundo de Deus. Então, quando você percebe essas chaves, quando você traz essa nova mentalidade, as coisas começam a mudar. Porque tudo muda quando você começa a mudar dentro de você. Às vezes, a gente quer a mudança do lado de fora. É assim que acontece, não é? A gente quer um novo emprego, a gente quer prosperidade na nossa conta bancária. A gente quer um corpo maravilhoso. Só que a gente não mudou por dentro. A gente quer isso tudo, mas a gente não mudou por dentro. Então, a grande sacada é, muda por dentro. Traz novos valores. Traz novas crenças. Traz um novo eu. Exercita todo santo dia. Não vai ser fácil. Não foi fácil, por exemplo, quando você começou a andar. Você começava a andar e só pra você continuar andando, você caía e levantava. Caía e levantava. A mesma coisa foi com a leitura. Você lia mal. Pô, Andrés, vou passar vergonha? Vai! Vai passar muita vergonha. E daí? Qual o problema em passar vergonha? Qual o problema em ser humilhado? Jesus foi humilhado. Qual o problema? Pô, você é de porcelana? Você é de cristal? Que não pode passar vergonha? Que não pode alguém falar mal de você? Ah, larga a mão. Você não é mais uma criança que não consegue se defender se alguém falar mal de você? Ou se alguém falar alguma coisa que você vai achar que aquilo é verdade? Não! Você é adulto. Você cresceu. Você é uma mulher. Você é um homem. Podem falar o que quiser de você. Podem pensar. Podem rir da tua cara. E daí? Continua fazendo. Depois você vai dar uma reviravolta. Vai passar aquela pessoa. E ela vai rir dela mesmo. Pô, se eu tivesse feito, tá vendo? E assim, você tem que correr a sua corrida. Ação. Correr a sua corrida. Faz o que precisa ser feito. Quantas vezes for preciso. Vai cansar. Vai desanimar. Vai se sentir humilhado. Vai querer apertar o botão do tô nem aí, do foda-se. Aperte muitas das vezes. Porque isso vai te levar para um próximo nível. E isso vai fazer você descortinar todo aquele orgulho, aquele ego que te aprisiona. E você passa para um nível que é o nível de ação. Para um nível que diz assim, cara, eu tô nessa vida aqui. Essa vida é única. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Se eu não botar no peito, ninguém vai botar por mim. Bota a bola no peito, fura no gol. Se errou, bota no peito, fura no gol. Se errou, bota no peito, fura no gol. Dede, já botei no peito 20 vezes. Tô há 5 anos colocando no fura no gol. Duas possibilidades. Desiste ou bota no peito e fura no gol. E é isso. Escreve aqui, ó. Bota no peito, fura no gol. Nação todo santo dia. Você nunca mais vai ser o mesmo. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ação todo santo dia.